Rubens! Eu? Bem-vindo ao céu! Deus? Eu sou Deus! Vim me receber pessoalmente, meu menino! Meu Deus, isso aqui! Isso é maravilhoso! Esse lugar é incrível! É a eternidade! E olha que você ainda não viu nada, hein? Tá só começando! Eu vou chamar um amigo meu que vai te apresentar tudo, te introduzir no céu! Ah, eu quero conhecer! Ah, Adolf, dá um pulo aqui! Adolf, você quer o Rubens e o Rubens acabou de chegar! Então, ele quer conhecer! Lembra que você já esteve nessa posição! Ele quer conhecer todos os recantos e, né? Como é que funcionam as regras, essa coisa, pra você saber o convívio! Não! Desculpa! O nome dele é Hitler! Sim, Adolf Hitler! Ele está aqui no céu! Sim, está no céu! Ah, porque assim, não sei se o senhor sabe, mas ele foi um ser humano horroroso, sabe? Ele fez várias coisas e muitas escrotas! Eu estou entendendo, tá? Aqui não tem uma língua, todo mundo entende! Mas olha, o Rubens tem a razão dele! Você não foi um cara legal! Foi legal? Não foi! Feio coisa ruim? Feio coisa ruim! Deixa eu te explicar! Então assim, eu sei que ele foi um dos piores seres humanos, um monstro, um ser desprezível! Foi! Mas olha só! Ele era católico! E na hora da morte, pediu perdão! E eu benevolente como só eu! Então eu perdoei! Você também não fez um monte de coisa errada? Super! Não pediu perdão? Não pediu perdão! E eu não perdoei? Não está aqui agora? Não estou dizendo que não! Super! Mas assim, proporcionalmente assim... Mas Deus não dá cruz suficiente! Você não sabe o digitado! Mas não tem importância! É isso aí! É! Beleza! Queria encontrar a minha mãe! Cheio de saudades da minha mãe! Vamos ver quem está aqui para te esperar! E nem o show dos Santos! Uma baixinha assim! Gargalhada boa! Ela foi mais para o inferno mesmo! É... Não, porque ela é super católica! Mas dizem que ela comeu crustáceos durante a vida! Não pode! Não! Está lá no Velho Testamento! Não pode! Não! Assim, sério mesmo! Porque ela é uma pessoa que só fez o bem! Ela era o máximo! Eu torci muito por ela! Mas cada lagostinho que ela comia era uma facada que eu recebi! Regra é regra! É! Então, tá! Meu pai! Seu pai! Vamos ver o pai! Carlos, o show dos Santos! O inferno! Meu pai está no inferno! É... Está aqui ó! Falou o nome de Deus em vão algumas vezes e trabalhou em dia santo! Fazendo doze filhos, né? Tipo que a gente não pode fazer, meu amor! É que está lá escrito no Velho Testamento! Está lá dizendo o que que pode, o que que não pode! A pessoa, você leva, a pessoa segue a risca! O que que tem? Não! Eu sei! Mas é porque... Eu achei que isso na vida é uma interpretação! Sabe? Que era uma coisa que a gente podia dialogar! Não é uma interpretação! Não tem ideia de só falar assim! Isso aqui é branco! Interpretação de que é branco! Está lá! Eu não acordei Moisés e Abraão no meio do nada! Para dar interpretação! Aí eu mandava a história do St. Porquinho! Está lá dizendo! Aquilo ali tem que ser seguido à risca como é! Tá! Então assim! Vamos, sei lá! Vamos partir para os famosos! Pessoas boas famosas! Boa! Sei lá! Gandhi! Cadê Gandhi! Ele era hindu, né? Martin Luther King! Protestante! João Paulo II! João Paulo II tem que estar aqui! Aqui tem muito pouca gente! Eu vou te dizer que aqui é um petit comitêzinho! Então... Eu acho que eu conheço ninguém aqui! Vamos ver aqui da tua família! Deve ter alguém aqui! É! Ah! Aqui ó! Tem um tio avô teu, Haroldo! Não! Molestou quando era pequeno! Poxa! Mas é que ele se arrependeu! Pediu perdão! Não! Pra você! Pra mim ele não pediu! Só acho assim que ele não... Desculpa! É você saber perdoar também! Tô começando a achar! Talvez alguém tenha que dar um purinho no purgatório pra... Não! Enfim! Vamos ver o que acontece! Lembrei! Tem uma figura histórica que você vai amar! Adolfo! Chama a Mussolini pra gente! Ele é glória! Rubens! É! Tá me reconhecendo não, cara? Sou eu, pô! Técnico da NET! Que marcava de lá na sua casa e nunca ia! Claudio, né? Isso, pô! Tava falando de você agora com o guarda de trânsito, amigo meu! O Lauro! Sabe quem é? Não sei quem é, não! Pô! Rebocou seu carro umas quatro vezes, cara! A mulher dele trabalha naquele cartório lá que você abriu sua firma! Vai ser muito bom ter você aqui, cara! Ai, ai! É isso aí!